Demasiado só estou no mundo, porém não o bastante para cada hora consagrar. Demasiado pequeno sou no mundo, porém não o bastante para diante de ti como uma coisa estar, obscura e operante. Quero a minha vontade, e quero com minha vontade acompanhar os caminhos do atuar. E quero, em tempos de serenar ou de um pouco hesitar, quando algo se aproximar, entre os cientes me encontrar ou a solidão habitar. Quero ser teu reflexo sempre de corpo intrépido, e nunca ser cego ou demasiado decrépito para tua imagem pesada e vacilante suster. Quero crescer. Em nenhum lugar quero ficar distorcido, pois é mentido o que ficar distorcido. E quero o meu sentido verdadeiro diante de ti. Quero de mim imagem dar, como o quadro que pude contemplar, longamente e a curta distância também, como palavra compreendida, como minha diária bebida, como o rosto de minha mãe, como um barco afinal, que me pôde transportar, atravessando a tormenta mais mortal. Tchau. Obrigado.